A gente tem mais informações sobre a dona da clínica responsável pelo tal do peeling de fenol, que matou um homem de 27 anos, se apresentou à polícia e admitiu, né, Roberta Russo, que não tem nenhum tipo de formação, que era uma aventureira naquela área. Bom dia pra você. Bom dia, gente. Nenhuma formação acadêmica ela tinha, fez um curso pela internet, na verdade, de peeling. Essa informação é da advogada Tatiane Forte, que representa a esteticista, influenciadora, Natália Fabiana de Freitas Antônio, conhecida nas redes sociais como Natália Becker. Ela realizou na última segunda-feira o procedimento conhecido como peeling de fenol, aplicado no empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, que passou mal durante o procedimento e morreu. Esse procedimento é especialmente indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo. Segundo a advogada Tatiane Forte, a esteticista começou a fazer o procedimento em dezembro do ano passado, depois de fazer um curso online na plataforma bastante conhecida, Hotmart, que vende alguns cursos pela internet. Vamos ouvi-la. É um curso livre, inclusive a farmacêutica que deu o curso, traz no próprio curso, na apostila lá, as quantidades, como que pode ser usado, como tem que ser usado. Então, é um procedimento simples. Onde está esse curso? É um curso online, acho que é Hotmart, o nome da plataforma. Ela tem cursos livres, esteticista pode ter curso livre, não é formação acadêmica. Meu Deus! Peeling de fenol com curso online. Eu fiquei chocada quando eu vi essa informação. Exatamente. Como a gente falou, né, Roberta, nos últimos dias, não é um procedimento simples. É um procedimento muito invasivo, porque ele queima essa camada superior da pele. Ela descama inteira. É, e tem um risco cardíaco também, muito importante. Doutor Álvaro, eu estava explicando pra gente ontem no Station. Precisa ser feito em consultório, deveria ser feito, inclusive, com a realização de exames do paciente. Porque não é qualquer pessoa que pode fazer. A Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que o peeling de fenol é um procedimento que demanda extrema cautela. É essencial que seja, sim, conduzido por médicos dermatologistas habilitados, preferencialmente em ambiente hospitalar. Nessa quarta-feira, a Natália Fabiana de Freitas se apresentou à Polícia Civil de São Paulo. Ela afirmou que a demora para se apresentar à delegacia aconteceu porque ela teve uma crise de ansiedade. O delegado do caso, Eduardo Ferreira, afirmou que a mulher foi indiciada pelo crime de homicídio com dolo eventual. A Polícia Técnico-Científica realizou exames no corpo do empresário para saber qual foi a causa da morte, exatamente, do Henrique. E quais substâncias ele teria ingerido. Mas ainda os resultados não saíram, não foram divulgados. A gente aguarda, a gente está acompanhando também. Lembrando que há um boom de tratamentos estéticos não cirúrgicos aqui no nosso país. Eu estava pegando um dado mais cedo de que eles cresceram quase 60% entre 2020 e 2022. Muita gente vai às redes sociais. Que tratamento é esse? Não cirúrgicos. A aplicação de Botox, por exemplo, é um procedimento não cirúrgico, não tão invasivo. Aquele que afeta, assim, como é que chama isso aí? A aplicação de algumas substâncias no abdômen. Não, isso é treinagem linfática. É, isso é treinagem linfática. Não, não. É treinagem não. Não é um procedimento que envolve algum risco, não. Porque você não tem aplicação de produto. Foliação é um procedimento? Não, também não. É mais superficial. Bom, já cheguei aqui no cume do meu conhecimento. Porque você não tem nada injetável nesses casos. Eu não sei, no peeling de fenol é promovido uma queimadura, né? Sim, mas tem, injeta-se algo, injeta-se produto na pele? Não, eles aplicam apenas. É só aplicação do produto. Mas a absorção desse produto pela pele, ela já pode carregar para a corrente sanguínea e atrapalhar, provocar o mal funcionamento de outros órgãos. A gente falou de problema cardíaco, tem também problema renal, de fígado. Porque a pele absorve, vai para a corrente sanguínea, aquilo ali, e aí no corpo, o que pode provocar? É uma bomba, né? Se a pessoa não fizer teste, não soubesse pode, de fato, receber isso aí, é o que acontece. Ontem uma ouvinte nossa farmacêutica me escreveu falando assim, Sheila, seria importante saber como ela conseguiu esses produtos. Porque uma parte desses produtos é controlada. Você não tem uma venda indiscriminada de produtos para serem utilizados no peeling de fenol. E ela comprou pela internet essa informação, né, Rô? Então, comprou esses produtos pela internet, sabe? Essa coisa de, sabe? Quando não tem controle nenhum nesses sites que saem vendendo esse tipo de coisa. E muita gente compra aplicação de laser, aplicação de um monte de substância e não sabe exatamente o que está sendo feito nesse local. Daí a importância também de procurar médicos e informações de verdade sobre essas aplicações e esses procedimentos que são muito feitos em várias regiões aqui do nosso país. Obrigada, viu, Rô? Valeu, gente.